Como conectar o Ncast no projetor HY300, gente, é isso que eu vou estar ensinando pra vocês aqui hoje. Esse Ncast é um aparelho pra espelhamento de tela de celular. Você vai conectar o celular aqui e ele vai espelhar lá no projetor. A caixinha do Ncast vem assim, tá? Esse aqui é o Ncast, eu acho que é o 2, né? Porque tá escrito aqui 2, eu não sei se é 12, não sei, não tô entendendo muito bem não. Tá? Mas esse aqui já é um antigo, é espelha em Android, iOS, aqui ele fala que ele é Screen Mirror pra telefones e laptop. Você consegue espelhar na televisão também. Aqui é a antena Wi-Fi do Ncast, você vai conectar essa ponta do Ncast ou na TV, ou no laptop, ou no projetor, onde você quiser. E essa parte aqui, ela vai conectar daqui atrás, que tem essa entrada aqui, né? Que é tipo um carregadorzinho, você conecta ela aqui. E essa parte USB, você vai conectar ou atrás do projetor, ou atrás da TV, na entrada que tem lá o USB. Se não tiver entrada lá, você pode conectar ele numa tomada de 5 volts. Essa ponta USB aqui só serve pra alimentar o Ncast. Não passa dados, não passa nada, é só pra alimentar. Da mesma forma que a gente vai fazer pro projetor, vai ser pra TV, pra qualquer outra coisa. Esse botãozinho aqui é um botão de reset. Vamos supor que já tem bastante celular conectado na rede, ou você não tá conseguindo fazer as configurações, você aperta esse botão aqui de reset, que ele volta pros padrões de fábrica dele, tá? Enquanto ele tá conectado atrás do projetor, ou da TV, ou de onde ele estiver. Só pra avisar pra vocês que a qualidade vai cair, porque eu vou gravando com esse celularzinho aqui, que é um celular Moto G5 Plus, e a câmera dele é horrível. Mas é esse celular que eu tenho, tá bom? Porque o celular que eu vou tá fazendo o espelhamento vai ser um Galaxy S20. Deu a diferença até o som, tudo muda, tá bom? Então vamos lá. Esse é um projetor que não tem marca, não é o Magic Coupe, que não é o Salange, é um projetor Xing Ling. Coloquei aqui na entrada HDMI do meu projetor, e não tá aparecendo o Ncast. No caso, ele tinha que já tá aparecendo aí. Aqui ó, vou reiniciar meu projetor. Reiniciei o projetor com o Ncast atrás do projetor, não deu imagem na entrada HDMI. Tirei ali o conector USB, que tava atrás do projetor, desencaixei e encaixei de novo. Aí deu imagem na mesma hora, tá? Só pra esse caso acontecer com vocês, vocês saberem como resolver. Tá dizendo que não tem nada conectado. Quando tem celular conectado aqui, ele aparece aqui que tem um celular conectado, dois ou três, entendeu? Só que não tem nada. Aqui é pra iOS, pra Android, pro Windows, e isso aqui eu não sei o que que é. Password de 1 até 8 é a senha que a gente tem que colocar pra se conectar. Mas eu vou te ensinar isso, calma aí. Esse HTTP aqui, a gente tem que entrar pra poder, se a gente quiser, conectar ele na internet. Botar o Ncast na mesma rede do projetor. Aí a gente entra nesse 192 ali, 168, que é o código IP, né? Já entrei aqui na minha rede Wi-Fi e tá vendo aqui, ó, não tá aparecendo a rede do Ncast. Ela tem que aparecer aqui, do Wi-Fi, entendeu? E não tá aparecendo. Então eu vou apertar aquele botãozinho que tem do lado do Ncast. Eu vou pressionar ele pra, tipo, pra ele dar uma resetada, pra ele aparecer aqui pra gente, que não tá aparecendo. Pessoal, vocês não tão vendo não, mas eu tô pressionando o botãozinho aqui, ó. Tá vendo, ó? Delete Wi-Fi End Reboot. Tá vendo? Aí entrou de novo, sozinho. Tá dando muita falha aqui, nesse Ncast aqui. Tá tipo como se estivesse desconectando, sabe? Então eu vou ligar ele na tomada, que eu tô achando que ele tá muito chatinho pro meu gosto. Vou pegar aqui um carregador desse. Depois eu boto no claro pra vocês verem, porque tá escuro aí, né? Olha aí como é que tá. Tá, tá essa gambiarra aí que é de extensão, mas daqui a pouco eu tiro, tá? Então não aguentou, tá? O meu Ncast, não sei se é porque ele é muito antigo. Não sei se é porque o projetor consome muita energia e não tá liberando energia o suficiente pra alimentar o Ncast, não sei. Mas tava dando umas falhas aí. E agora que eu conectei na tomada, foi. Que agora até apareceu o QR Code ali. Ou já aparecia antes e eu que não percebi. Nem sei. A gente nem sei mais de mais nada. Configurações. Conexões. Wi-Fi. Vamos esperar aí pra ver se vai aparecer a rede, que é o que a gente quer. Ah, Ncast, tá vendo, gente? Então era isso. Não tava tendo alimentação suficiente pra alimentar o Ncast. A gente vai clicar aqui, ó, em Ncast. E ele vai se conectar com meu celular, na verdade, né? Não sai. Espera aí, ó. Tá verificando a qualidade da conexão. Ali me deixou sem Wi-Fi. Pode ver que tá sem sinal aqui de Wi-Fi, tá vendo? E aqui, ó, conectado sem internet. Ele conectou, mas me deixou sem internet. Beleza. A gente pega e sai daqui. Reparem que lá no projetor, já tem um telefone conectado. A gente acabou de conectar. Então eu vou pegar, vou sair aqui, ó. O certo seria agora eu vir aqui, ó. Descer aqui, vir aqui pro lado e clicar em Smart View. Smart View é o espelhamento de tela do meu celular. Então, olha aqui, ó. Ncast apareceu aqui, ó. Conectado anteriormente, porque eu já tinha conectado ali antes. Eu vou clicar aqui nele, ó. Ncast. Pergunta se eu quero iniciar agora. Eu falo que sim. E ele tem que, na mesma hora, já aparecer lá. Vamos ver se vai. Tá demorando aí pra conectar. Foi. Aí, ó. Conectou. Tá? Beleza? Então aqui, a gente conectou pelo Ncast. Que a gente mexer aqui, vai aparecer ali. Mas vocês reparem uma coisa. Que eu tô sem internet. Então eu não conseguiria entrar na internet aqui, ó. Por exemplo, eu vou entrar no Google aqui, né. Eu conseguiria fazer tudo, mexer em tudo. Mas sem internet. Então não é isso que a gente quer. Então vamos clicar aqui. Deixa eu ver aqui no Google, ó. Não sei nem se vocês estão conseguindo ver, né, gente. Mas eu vou clicar aqui. O Google não vai abrir. Ó. Tá vendo? Não abriu. Pra sair, gente. Vocês clica aqui, ó. Tá vendo? Que tem uma setinha aqui. Clicou aqui. Transmissão de aplicativo. Pausar ou desconectar. Tá, vou clicar em desconectar. Que sai na mesma hora. Vamos vir aqui na aba de navegação. Vamos digitar aqui, ó. O IP que tá aparecendo ali, ó. 192.168.68.1 Já digitei aqui na barra de pesquisa do Google. Não coloquei HTTP. Não coloquei nada disso, tá? Só botei aqui 192.168. Vou clicar aqui, ó. Em Go pra ir. Aqui aparece esse OK aqui, ó. Tá? Aí você clica aqui em traduzir. Se você quiser traduzir. Vou botar aqui. Calma aí. Pronto. Aí aqui, ó. Vou clicar em OK. E aqui ele tá se conectando. Aí você espera, tá? Demora um pouquinho. Mas tem que esperar. Abriu aqui a tela de rede de Wi-Fi que a gente tem aqui. Aí aqui, no caso, a gente vai procurar a nossa rede. No caso aqui, ó. Tá vendo a primeira de cima aqui, ó. Corujinha. É a minha rede. Então você vai procurar a tua rede. Vou clicar nela. E aqui eu vou botar a senha do meu Wi-Fi. Pra você ter certeza que o teu Wi-Fi tá certo. Você clica nesse olhinho que ele vai te mostrar a senha se tá certo ou não, tá? Você vai clicar aqui em OK. Aqui tá perguntando se eu quero salvar. Vou botar salvar. Aqui ele fala aqui, ó. Devisse, não sei o quê. Já lá. Já apareceu, ó. Conectado. Tá vendo? Na mesma hora. Não sei se vocês estão conseguindo ver porque desfocou aqui. Mas calma aí. Tá vendo aí? Apareceu que tá conectado. Antes não tava conectado. Tava com um xizinho. E aqui não tinha internet. Lembra? Ficou sem internet na mesma hora. Você pode clicar aqui em sair, ó. Não tem problema. Vai saindo de tudo. Que a gente só entrou ali pra se conectar na rede do Wi-Fi daqui, né? Então agora é só a gente descer a barrinha, vir aqui de novo, Smart View. No meu caso é Smart View porque o meu é no Samsung. Se for no Motorola é Screen Mirror. Não é o meu negócio assim. Então vou clicar aqui em Smart View. Você tem que ver o jeito que é o espelhamento de tela do seu celular, tá gente? Vou clicar aqui, ó. Em Encast de novo. Pergunta se eu quero iniciar. Eu vou dizer que sim. Porque naquela hora a gente conseguiu fazer, mas sem internet. E agora a gente tem internet aí, ó. Tá vendo? Tanto que se eu clicar aqui, ó. Pra entrar no YouTube. Vamos ver aqui. Ó. Olha lá. Já entra aí, ó. Meu vídeo aí passando aqui do mini projetor. Aqui eu vou cancelar. Tá vendo? Perfeito, né? Vou aumentar aqui do lado. Vou aumentar aqui. Ó. Beleza? Vou deitar aqui. Vou pular aqui só por causa que tem os direitos autorais. Calma aí. Aí, gente. Se ficar falhando assim, você para um pouco, tá? Deixa carregar, porque internet, né? A conexão, assim, não é muito rápida, né? Então você dá uma paradinha pra dar uma alimentada aí. Alexa, apaga a luz da sala. Tudo bem. Pronto. Se eu botar pra cima, o celular pra cima, ele fica assim, normal. Agora eu vou tentar fazer um negócio aqui. Eu vou tentar botar pra tocar com o celular fechado pra ver se vai. Deixa eu ver. Ó. Fechei. E tá aí, ó. Coloquei aqui na Netflix, só pra gente poder ver se eu vou conseguir assistir algum desenho aqui na Netflix, tá? Porque tem uns que... Ó, deixa. É de novo, não. Tudo certinho, tá? Valeu, cara. Por me ajudar a ver. Beleza. Então, dá pra você assistir direitinho Netflix, sem problema, tá? Espelhando pelo N-Cast. Vou desconectar. Só pra vocês verem. Que quando te pedirem aquela senha do Wi-Fi da primeira vez que vocês forem conectar, Aquela senha lá em cima ali, ó, que tá aparecendo, tá? Que é a senha do N-Cast. É só a primeira vez só que pede. Depois não pede mais nada, não. Não sei em quais telefones esse N-Cast vai funcionar. Eu só sei que no Galaxy S20 ele funciona de boa. Agora, se fosse esse aí, que eu mostrei pra vocês que eu tô gravando a tela aqui agora, Ele não funciona porque ele nem faz espelhamento de tela. Porque ele não tem mais atualização. Porque ele é um Moto G5 Plus. Ele não tem atualização mais. Então, vocês têm que perguntar pro vendedor se funciona, se não funciona. Vai funcionar pro seu? Fala qual é a marca do seu celular. Ou então, leia lá dentro da descrição o que que tá escrito, tá? Pra vocês não comprarem e depois não funcionar. Se você comprou e funcionou, você deixa aí nos comentários. Escreve aí que é pra poder a gente saber. Então, não funcionou? Você fala aí. Porque assim a gente fica sabendo e um ajuda o outro. Bom, então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa um joinha, porque só assim eu sei que vocês gostaram do vídeo. Comentem aqui se deu certo pra vocês ou não. Eu quero saber, né, gente? Tô ensinando, eu gosto de saber. E é isso. Vou deixar o link do N-Cast pra vocês na descrição. Então é isso. Deixa um joinha, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Tchau!